inspire e expire lentamente com isso a adrenalina vai baixar sabe adrenalina vai baixar conheça a plateia veja quem vai estar presente qual a idade das pessoas converse com algumas pessoas converse com pessoas antes de você pregar aperte a mão de algumas pessoas veja o nível das pessoas que vão estar naquela plateia tudo isso vai te ajudar na hora de você assumir o público para falar então a segunda dica é respire lentamente de pegar o microfone que isso vai baixar a sua adrenalina e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí